Pra vocês, tem de tudo um pouquinho, tem de tudo um pouquinho Tá gostando de ver gente, as meninas ali dançando lindamente Que coisa linda, que festa bonita Quem conhece vai cantar e vai dançar comigo assim ó Vem! Vem, vamos ver, vem! Dica aí! Dormir de conchinha, me pensar em peça Néus que livre, mas quem me dera? Mostrar quanto junto, sombra de jareira Néus que livre, mas quem me dera? Eu tô com essa, mas se você vier, meu coração te espera Eu tô com essa, mas se você vier, o furacão te espera E não tô me reconhecendo Me dá super liberado Até o meu coração sentia a porta E já ficou preocupado É que agora eu só penso em você Não é que eu seja apaixonada Eu tô com você Eu não quero ninguém Mas se você me der Diga aí, diga aí! Duque de bolsinha E pensar em pressa Imposta a porta juntos Com a tijaria Deus me livre Mas se libera Eu tô com pressa Mas se você me der Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você me der O furacão te espera Eu tô com pressa Não, 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 não. Não, 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 não.